Música 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 Nada nos separa do amor de Deus Houve um dia que Satanás tentou nos separar do amor de Deus Desde a criação do mundo criou Deus um homem a sua imagem e semelhança Do pó da terra o formou e o amor lhe concedendo o prazer e o privilégio De desfrutar de sua presença no jardim do Éden Pois desejava um relacionamento íntimo, fiel e amoroso para com o homem Porém o homem quebrou essa relação da intimidade Quando a mulher deixou-se ser ilusida pela serpente E vendo que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos Além disso, desejava para dela sobre que é discernimento Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também Adão e Eva pecaram ao desobedecer a Deus E o pecado deles afetou a toda a humanidade Por isso as escrituras afirmam que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus O pecado abriu um abismo entre o homem e Deus Porém, nada pode nos separar do amor de Deus A palavra do Senhor nos diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o Filho e o Igênito Para que todo aquele que nele crer não mereça Mas tenha a vida eterna Sim, Jesus foi enviado por amor a mim e a você Desceu na terra, se fez homem e viveu como nós Sentiu nossas dores, sentiu fome, frio, sofreu tentações E sobre tudo isso, ele se mantém fiel à vontade do Pai Firme até a morte e morte de bruxo Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus Em Romanos 5.8 está escrito Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Jesus assumiu o castigo que era nosso Tomando sobre si a nossa condenação Na cruz, Cristo, em seu sangue Babou a nossa pena Nos justificando perante o Pai E fazendo de nós novas criaturas Jesus é o amor do Pai encarnado Passou pela via chamada dolorosa Por mim e por você Ele sofreu dores na alma No corpo e no espírito A crucificação Aquela terrível cruz Não era dele Era minha Era sua Era nossa Era dos soldados humanos Era de Pilafos Era de Barrabás Era de toda a humanidade Mas não era de Jesus Essa foi a maior demonstração Com o amor de Deus Para com a humanidade Jesus assumiu a nossa cruz Para nos tornar livres Ele assumiu a nossa cruz Para que eu e você Hoje, o resto de estar aqui Como cidadão do céu Ele assumiu a nossa cruz Para nos fazer mais que vencedores Ele assumiu a nossa cruz Para nos adotar como herdeiros de Deus Nada pode nos separar com o amor de Deus A verdade é que nada que passamos Nos colocará em posição De merecer hoje o amor de Deus Ele nos amou Quando éramos inimigos dele Nos amou Antes mesmo de existirmos E o seu amor permanece por nós Seu amor se cerca Mesmo quando não percebemos Ele está lá Nos amando E desejamos constantemente Que conheçamos Todas as dimensões Desse amor Que tem por nós Desse amor me conquistou Por isso Quem nos separará do amor de Cristo A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos em crédito à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os cristãos, nem os protestantes, nem o desejo, nem o corrigo, nem a honra, nem a profundidade, nem a honra, nem a honra, nem a honra, não poderá ser parado ao amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E como você está, ó igreja? Você está se santificando? A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a Bíblia também diz que há a natureza do pecado, a carne, e a natureza do Espírito dentro de nós. E as duas lutam uma contra a outra, para que a gente não saiba o que fazer. Ela também diz que a inclinação para a carne é morte, mas inclinação para o Espírito da vida. Quem você está escolhendo, igreja? Você está orando? Vocês estão se santificando? Vocês estão procurando viver a palavra? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Desperta, igreja! Desperta, igreja! Ah, eu não acredito mais. Eu não vou mais pregar, não. Ninguém me ouve. Ninguém pratica a palavra de Deus. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Não entendo o meu próprio hoje Sinto a graça O que seria de mim? Estou entendendo o meu próprio lugar Sinto a graça, o que seria de mim? Eu sou bem, eu quero fazer não faço Mal que eu não quero ver se sim, acabo com o eterno amor E meu ser, me dá pra mim o espírito Em uma guerra infinável, a qual eu não me perdoou Pois meu corpo já foi dirigido como escravo E não existe nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei, que louco antes ao meu interior Tenho prazer na sua lei, do rei do meu amado Então me deixe de mim, eu quero ser a sua carta Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado E não deixe de me desistir, até que não haja mais espaço E não deixe de me desistir, até que não haja mais espaço E não deixe de mim, nem eu tenho verdade E não deixe de me desistir, até que não haja mais time E não tem li Jung, sim, acabo com o eterno Solomon Amém. 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 Maranata. Amém. 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 Amém, que me afaz bem do teu coração Venha amor por alguém, poderá me afastar de ti Amém Jesus, me compara ao teu amor e me encerra a dor Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei O que eu sou, coloca aos teus pés Diante da tua glória eu me humilharei Vou encontrar o que precisar Em teu eterno amor, em teu eterno amor O que eu sou, coloca aos teus pés Diante da tua glória eu me encerra a dor Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei Amém Jesus, me compara ao teu amor e me encerra a dor Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei Mestre, hoje pra sempre tá fácil eu gostarei O que eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou, fora das teus pés, e ansiedade agora eu me darei, vou ensinar o que precisa. Eu sou o sacerdote, perfeito, pois o meu Jesus. Porque antes, já vinha ao sul de sacerdote? Tinha Raão, tinha Mãe Zé e tencião e as perdiam o sangue da profissão para fazer nossos pecados serpados. Para a galileza de Deus. Isso uma tira nessa velha, muito antes de Jesus Cristo. Mas quando Jesus fez, não precisa mais o sangue de pós. Não precisa mais de você vir fazer um sacrifício todo mundo. Se você é rastro, é confiável. Porque hoje você é livre. Hoje você está aqui para adorar. Então, vamos liderar o nosso coração, o nosso sonho. Nesta tarde, vamos receber o Espírito Santo. Para que ele possa, ele está dentro do nosso coração, para ser algo que a gente está precisando. E as vezes você veio aqui, não somente o propósito que veio, para que eu venho aqui? Ah, eu vim adorar, eu vim exaltar, mas as vezes o seu coração ainda não está no momento inteiro. Hoje é a boa oportunidade. Quando nós conhecemos esse informe de jovens, é jovens vencendo pelo Espírito. Vencendo pelo Espírito. Vocês hoje não seriam louvados, eu creio isso. Hoje vocês vão ser batizados, eu creio isso. E hoje, eu sei quantos novos vão sair daqui. Falando a gente, o Senhor foi o que eu saio. O que eu saio. E hoje, eu adoro o que o Senhor é. Eu adoro o que o Senhor fez. Porque o Senhor é. O Senhor é a minha vida, o Deus é a minha vida. Então, quem conhece o Senhor. Vão juntamente conosco. Vamos deixar o amor dos seus lados hoje fechados. Agora, isso vai ficar de todo o meu coração. Acho que toda a força mesmo. Se entrega, vai de onde é o Senhor. Liberta o seu coração. O que é o melhor? Porque a gente está aqui para lembrar vocês. Adorar. Então, vamos adorar. Amém? Amém. 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 Deus ama, curador, ador, adora, Deus ama, liberta o castigo, agora eu venho aqui. Tu és o mesmo homem, hoje, mas sempre fiel, creio que teu sonho é o que bastava pra mim. Deus ama, curador, adora, 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 Deus ama, curador, ad E eu, rei do que diz, tu és o mesmo homem, ou te faz a frente. E eu, rei do que diz, teu sonho é o que vai dar pra mim. E eu, rei do que diz, tu és o mesmo homem, ou te faz a frente. E eu, rei do que diz, teu sonho é o que vai dar pra mim. E eu, rei do que diz, teu sonho é o que vai dar pra mim. E eu, rei do que diz, teu sonho é o que vai dar pra mim. E eu, rei do que diz, tu és o mesmo homem, ou te faz a frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Deus conhece um monte de amor Que amor é esse, pra ser calculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer Ti, ouvir Teu sem medo Não importa o preço, é o nosso requeiro Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim Para mim Ah, 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 ah Uh, 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 uh E a paz que excede todo entendimento humano Enquanto eu planejo, me mostro que é bem melhor que Deus Com misericórdia me tome, derramando graça em mim Desconheço o amor E ao meu respeito eu sei que só tenho pensamento de paz Por teu sacrifício hoje eu posso mudar sem olhar para trás Eu não confio no tamanho da vontade que está sobre mim Desconheço o amor E ao meu respeito eu sei que só tenho pensamento de paz E ao meu respeito eu sei que só tenho pensamento de paz Para mim Eu não vou dizer que só tenho pensamento de paz E ao meu respeito eu sei que só tenho pensamento de paz E ao meu respeito eu sei que só tenho pensamento de paz Para mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E ninguém desvende ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim E nada vai ocupar de um lugar em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL